Olá, este vídeo é pra você que quer saber um pouco mais do cartão Trig de um jeito descomplicado. Você pode começar a sua experiência com o cartão Trig escolhendo a cor do seu cartão, pode ser preto ou verde. Usando o cartão Trig, você recebe parte do seu dinheiro de volta e você pode usar esse valor pra pagar suas próximas faturas. Para usar o cartão Trig, você paga uma anuidade que é bem baixa. E pra você sacar o dinheiro dentro ou fora do Brasil, você vai pagar por uma taxinha. Ah, olha, fica uma dica, cuida bem do seu cartão. Caso você perca e precise de uma segunda via, vai precisar pagar por ela. Se você já tá pensando em pedir um Trig e a solicitação for aprovada, vai demorar um tempo de 5 a 25 dias. Isso vai depender de onde você mora. Olha, fica tranquilo, viu? Porque enquanto o cartão não chega, você vai poder usar o cartão virtual. Com ele, você pode fazer compras online. É super fácil, é só você baixar o aplicativo do Trig no seu smartphone. Ah, e essa parte é incrível. Você pode pedir o cartão Trig com a versão dos personagens Batman, Mulher Maravilha, Aquaman e outros heróis. É só chegar lá na nossa página da Porygon. E você quer que a gente descomplique outros cartões? Então acessa o site ou manda uma mensagem nas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho